... o programa falando sobre um assunto que toda mulher ama, que é roupa. Gente, a Amarelou lançou hoje a sua nova coleção. E é claro que você vai ter tudo em primeiríssima mão aqui. Todas as novidades da marca. Hoje, ao vivo, a gente trouxe a Rosângela Claudino. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda com você. Muito feliz de estar no seu programa. A alegria é nossa. Primeiro, Karine Tenório estava elogiando o meu vestido. Porque ela está maravilhosa, né? É da nova coleção já, Rosângela. E esse vestido tem essa tonalidade com fundo preto, mas existem outros tons também, outras estampas. São duas variantes, com essa tonalidade com fundo preto e outro com fundo terracota da cor da rosa. Que hoje em dia a gente muda as cores, né? Muda só os nomes, porque as cores só permanecem a mesma, né? Para a verdade, né? As cores ganham novos nomes. Isso, a nova coleção. Como a gente trabalha com moda, Fernanda. Então, o que acontece? A Amarelou pensa muito no seu consumidor final, nas suas revendedoras. Então, a coleção muda, a cartela de cores muda. Mas os tecidos super leves, a modelagem bacana, do mesmo jeito que a Amarilou gosta de trabalhar. E coisas lindíssimas. Rosângela está com o macacão. Você pode ficar de pé para a gente mostrar esse macacão? Sim. Olha esse macacão. Eu chamava isso no passado de pink, mas agora tem a história de um fúcsia. Fúcsia, menina, ela já está sabendo. Eu adoro, né? Exatamente isso. Em primeiríssima mão, a coleção está linda. E eu vim assim, ó, com esse macacão. Um brusão, a tendência, Rosângela. Tendência, a simetria, a tendência continua, tá? Esse aqui tem nessa variante, no fúcsia, que é uma tonalidade linda. Valoriza muito, né? Tem ele também em outra tonalidade, no preço. São três variantes maravilhosas, PMG. Então, assim, com esse elastiquezinho aqui, ó, na cintura, que dá aquela modelada. Exatamente. Marca a cintura, esse bolso faca, que, olha, eu amo roupa de bolsa. Rosângela já sabe, quando eu vejo uma calça, o macacão de bolso faca, eu já amo. E traz uma elegância também, né, Rosângela? Com certeza. Valoriza, né? Valoriza. Valoriza, né? E a Rosângela vai trazer agora um preview do que está na loja. Só um pouquinho, né? Um pouquinho, que não dá para trazer tudo, né, meninas? Foi a primeira modelo. Lungo nunca sai de moda, né, Rosângela? Não, nunca sai de moda. Esse aí, com essa variante linda, que também tem um pouquinho do Fux. É um pink mais fechadinho, com o off. Ele, ombro a ombro, gente, ombro a ombro é vida. Continua, tá? Então, assim, valoriza muito. Cinturinha marcada com a faixa. Cinturinha marcada, os botãozinhos. E esse comprimento, gente, é aquele longão, com aquele babado, né, que a gente está se usando muito. Já vem desde o ano passado e continua, e vai continuar sempre. Ó, a Priscila colocou com um salto blocozinho, né, quadradinho, que está, assim, super chique, né? Chique, elegante e confortável. E confortável. Dá para, assim, usar o final de semana e manhã? Dá, dá sim. Chega, chegando. Chega, chegando. Olha, eu acho que a mulherada tem que investir em looks clássicos, chique, sabe? Que a pessoa chegue bacana, né? Um vestido desse, você... Olha a valorização, né? A Rosângela vai mostrar que dá para você ser elegante até quando você está de short. Exatamente. Porque, às vezes, as meninas ficam botando um short muito curto. Curto. Gente, é difícil você ficar elegante com um short muito curto, porque traz muita sensualidade. E a Amarilou tem algo que eu acho incrível. Você tem um comprimento lá de short que fica muito elegante, né? É uma alfaiataria que eu sempre falo. A mulherada tem que ter uma alfaiataria, sim. Um coringa, o preto e o branco, tá? Tem que ter. A Rosângela tem um preto, tem um branco também, tá? Tem um branco também. Vamos mostrar, inclusive eu vou pedir a modelo aqui para vir. Vou pedir a do short, segura um pouquinho. Deixa eu pedir a do short para a gente falar isso. Porque ela está com a mesma estampa do vestido, só que numa blusa. É um top, um cropped. É um croppedzinho com elachete marcado. Eu coloquei por dentro, mandei ela colocar por dentro para mostrar essa cintura do short. É um clochá. E é como eu sempre falo, olha o comprimento do short. É um shortinho branco, não fica transparente. Cinturinha alta que valoriza. Gente, essa cinturinha aí, Valoriza demais. Você fica elegante, você fica jovem, não é? Exatamente. Fica sensual, porque short deixa as pernas à mostra. Mas aí você não fica fulgar, né, Rosângela? É uma característica da Amarilô. É deixar a mulher elegante, sobretudo. Linda, sempre, sempre. E olha a camiseta bronzada. A camisa bombra-ombra também, que linda. Linda. A mesma proposta, assim, você tem a família, né? Tem a blusa, tem o vestido. Ah, Rosângela, eu não quero um vestido longo, eu quero um shortinho. Porque as peças estão vendidas separadamente e você pode montar vários looks. Exatamente. Obrigada, meu amor, está linda. E agora, o fucsio, só que de um a outro... Outro tecido, né? Eu nunca chamo certo, é lese, lese? Lese, eu chamo de lese. Lese, eu chamo de lese. Lese, é, eu chamo... Que veio pra ficar nessa estação, né, Rosângela? E esse lese colorido, 100% algodão, né? 100% algodão. Ele com essa marcação também, nessa cor nova, né? Que veio também... No final do ano, veio muito pink, né? O pink mais aberto. Esse mais fechadinho um pouquinho. Então, eu digo, tem que investir, tem que ter essas cores no guarda-roupa, porque já começou a mudar. Olha, e com esse babadinho embaixo, que deixa romântico, né? Um look romântico muito lindo. Bem princesinha, bem princesinha. Estampa, sai de moda? Nunca, né? E a amarela tem sempre estampas exclusivas. Olha essa, que linda. É um macaquito, Rosângela. É um macaquinho lindo, 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 lindo. Muito romântico também. Com a manguinha bufante, tá? Que essa manguinha ficou mesmo, tá? Essa manguinha é uma manguinha super chique, elegante. Os botãozinhos é só pra dar aquela evidência. E o que tá mostrando muito na estampa, Fernanda, é as estampas. Mostra mais agora o quê? O fundo, tá? E os elementos da estampa... Entendi. Os elementos são maiores. São maiores. Isso, os elementos são maiores. E quando os elementos são menores, o que que acontece? A gente só coloca duas cores, né? Pra não ficar aquela estampa poluída, uma estampa popular, como se chama. Entendi. Porque estampa é uma coisa bem bacana de se falar, viu? Porque não é toda estampa que é bacana não, que é chique não. Entendi. Então, essa daí, mostrando mais o fundo, os elementos maiores, com a predominância das cores da moda, é o que se torna a estampa, deixa ela mais chique. E, ó, se a gente bem observar, já tem um preview meio do que do inverno, né, Rosângela, nessa coleção? Toda, toda com preview, porque eu gosto de trabalhar com moda, gente. A gente trabalha com moda, né? Então, o consumidor final, os nossos revendedores, ela tem que estar em primeiríssima mão, Fernanda, com tudo. Com tudo. Exato. Seja pra quem vai comprar na loja de varejo, ou pras meninas que vão revender. Exatamente. Nas duas lojas, né? É amarelou. É amarelou. É amarelou. É amarelou o símbolo de qualidade e de elegância sempre. É amarelou. Exatamente. Isso é até importante falar, né? Hoje, amarelou é referência no mercado do atacado, há 17 anos, vai fazer 18 anos. E hoje, temos nossa loja do varejo na praia, que Fernanda usa todos os dias, né? Que é a nossa amarelou maison. Então, assim, se você não quer ser uma revendedora, né? Mas você ama os looks de amarelou e não encontrou uma revendedora perto de você, que aí você vai, vai na amarelou da praia, que lá você pode comprar uma peça, duas, três, o que você quiser. Agora, se você quer mudar de vida, revender peças maravilhosas, aproveitar a sua rede social, ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, vai pra amarelou. No centro. Exatamente. Vamos ver mais um look? Ai, apaixonada por esse. Olha que lindo. Gente, olha que lindo. Saia midi. Que elegância essa coleção, Rosângela. Verão, mas o verão é elegante. Chique. Chique. Olha aí. Esse é o look. Você não vai dar um balinato e amanhã não pra ir pro festa. Então, eu tô com trançada. Esse ano eu vou pra uma fazenda. Tô terminando o programa aqui, eu vou pra uma fazenda. Eu vou pra uma barra de Santa Rosa. Aí vai ser cavado. Tô já pensando no look aqui. Vou botar uma bota nesse meu vestido. Isso, eu tô achando. Eu acho que eu vou jogar uma bota aqui e fazer uma pegada fazenda. Rola? Rola. Ela dizendo que tá tudo certo. Olha aí. Saia midi com essa marcação na cintura. O croppedzinho que pode usar separados também, né? Exatamente. As peças são vendidas separadamente, né? Esse cintozinho com uma palhinha, né? Com a fivelinha de palha. Os babados três marias nessa saia. A gente usou muito esses babados três marias com os vestidos. E agora veio uma saia midi. E esse fundozinho verde, essa combinação de cores. Olha a combinação de cores. Lindo, lindo, lindo. O croppedzinho, ó. Com essa manguinha também bufante. E você pode prestar atenção. Todas tem um detalhezinho do elasteczinho. Não que seja na manga, né? Como eu tinha. Ou seja no vestido. Mas sempre vem esse detalhezinho que é um charme. É um charme. E por falar em charme, a coleção realmente tá muito charmosa. Não acabou o desfile. Você vai continuar aqui daqui a pouquinho com mais opções pra vocês se inspirarem e já programar aí o look do fim de semana. Claro que tudo isso já tá na loja, né? Já tá disponível, tá? Tudo disponível. Você não tá liberada não. Fica aí que tem mais, tá bom? Tá certa. Você tá afim de sair de casa aí no fim de semana, mas não sabe nem pra onde. Vou te organizar inteira. Nosso Giro Cultural.